O Corpo de Bombeiros de Mojiguassu, ele fala sobre uma campanha, a campanha preventiva contra incêndios em residências esse mês e dá dicas importantes pra você evitar que a sua casa pegue fogo. Acompanhe! Ô Gil, no próximo dia 10 de março, né, o Corpo de Bombeiros vai fazer aniversário, então a gente vai fazer uma ação em todo o estado de São Paulo pra que a gente leve a informação pras pessoas dos riscos que podem existir dentro da própria residência delas. Um dos riscos mais comuns que a gente percebe em residências é relacionado com o uso do gás de cozinha, então o que a gente chama de GLP, né, nós percebemos que no gás de cozinha nós temos a mangueira, a abraçadeira e o regulador. Então é sempre muito importante que as pessoas se atentem e fiscalizem sempre o seu gás, faz lá uma manutenção constante pra que isso aqui não gere um perigo aí principalmente do que a gente chama de explosão ambiental, né. Quando o gás ele começa a vazar no ambiente, aquele ambiente fica tudo gasado e quando a pessoa faz uma faísca dentro de casa, pode ser pra acender um cigarro, até mesmo no interruptor de luz, aquilo causa uma grande explosão. Então um dos focos principais da nossa campanha desse mês de março é fazer com que as pessoas, elas se atentem e façam essa correção aí periódica em relação ao gás de cozinha de GLP. Mesmo porque há uma validade do registro da mangueira e muitas vezes as pessoas não se atentam a isso, né. Sim, além do prazo de validade, né, a gente ainda encontra muitas residências que acabam deixando o gás aí dentro da própria cozinha, sendo que a melhor recomendação é que sempre a pessoa faça aquela casinha do gás, né, no lado externo da casa. Outra situação que é fácil constatar e que as pessoas acabam deixando de lado são, é na parte elétrica, né, Cabo, é questão de utilizar a mesma tomada, vários aparelhos, fala pra gente sobre isso. Exatamente, Gil, ainda a gente identifica muitas ocorrências que elas são oriundas aí de danos elétricos, né. Então sempre é importante que você vai iniciar a sua obra ou você vai fazer uma reforma que você contrate uma pessoa especializada, no caso aí um eletricista, pra que realmente ele saiba o tipo de fiação que vai ser usada na sua casa, qual é a carga ali de energia que vai estar correndo pelos fios e até a situação da própria fiação da residência, né. Nós identificamos aí que muitas vezes existem falhas aí no tipo de fiação e a partir daí o fogo se alastra por toda a residência, causando aí o prejuízo total da casa da pessoa. E a gente encontra ainda aquelas situações que são fáceis de resolver, né, que é a gente acumular várias ligações em torno de uma única tomada. Então isso também é importante que as pessoas se atentem. Brilho de trabalho realizado pelo Corpo de Bombeiros de Mojuguassu, que atende a toda a região, também de educar, de orientar a população sobre como evitar problemas em suas residências. Música 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 Música